E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui em Orlando e bora pra mais um dia, vamos passar em alguns lugares aqui que a gente tem que comprar umas coisas pra casa também Pode ir na frente E hoje saiu, agora né, saiu só eu, o Ricardinho e o Mait, meus pais ficaram em casa com ti E daqui a pouco a gente volta pra casa também Então o primeiro lugar a gente vai passar no Dollar Tree, né? Então bora Voltamos agora pra casa e olha essa lata que a gente comprou de pipoca Enorme, né? Aí a gente comprou algumas coisas de limpeza aqui, ó Paninho de limpeza, Glade E esse também, ó Saco de lixo aqui, ó E foi isso que a gente comprou Ah, o Ju, eu e o Ricardinho também compramos uma hidratação de cabelo no All Greens E foi isso, gente Simples assim Ah, a gente também pegou isso daqui, ó Prato de papel Porque às vezes vai comer, tipo, um prato de pizza, alguma coisa Não quer ficar lavando louça Aí pegamos esse prato também E foi isso Gente, voltei só a noite aqui nesse vídeo, né? Porque a gente tava resolvendo umas coisinhas aqui E agora a gente parou no Portilhos pra comer E aqui é o mesmo de Chicago Tem aqui em Orlando Que é tradicional O cachorro quente tradicional de Chicago Vou mostrar o lugar, ó, Ricardinho Vou mostrar o lugar aqui pra vocês Olha aí, gente Eles prepararam um hot dog E o hot dog de Chicago é bem diferente Mas dá uma olhada no local aqui, ó Olha aí que legal E aqui eles são pra retirar, ó E ninguém mexe, tá? Mas se tiver num jogo de basquete hoje Olha aí, gente O famoso hot dog de Chicago Que vem com esse picles gigante Tomate Tipo um vinagrete E a salsicha E a salsicha E o pão, ó Com o gergelim E esse é o Portilhos Muito bom, né? Ah, e detalhe A gente tá comendo aqui porque a gente não almoçou Mas a gente vai fazer um purgir ainda hoje Chegamos agora em casa E meu pai e o Mati foram assistir um jogo do Orlando Magic De NBA E aí estou eu aqui com o Ricardinho e minha mãe E agora a gente vai fazer um hambúrguer Bora comer, né, gente? Fazer um hambúrguer Não é porque a gente comeu hot dog A gente não tá comendo hambúrguer A gente vai comer também Ó, gente, vamos fazer nosso hambúrguer Coloquei agora o óleo pra Pra aquecer E aí minha mãe tá aqui com o bacon Com a carne Minha mãe E o Ricardinho tá lá ajudando bastante também E estamos aqui preparando um hambúrguer Nós vamos fazer essa batata aqui, ó Que é formato de waffle, tá vendo? E aí já está o bacon aqui também, ó Gente, nós pegamos, mostrar o pão, mãe Esse daqui, ó Que é com pão de brioche Aqui, ó, pão de brioche E mostra uma coisa, mãe Que vem no bagel assim Gente, olha só Americano pensa em tudo, né? Já vem cortado Já vem cortado, gente O bagel também, né, mãe? Já vem cortadinho Muito prático As coisas estão práticas Muito prático O bacon já tá tostando aqui E a batatinha Eu coloquei uma pra fazer o teste E já vai começar a fritar E já coloco mais também Esse hambúrguer é bom falar É o hambúrguer com hambúrguer É o Angus, né, mãe? Prontinho, só fritar Prontinho, gente Top Tudo prontinho Ah, depois a gente vai mostrar, mãe E as coisas que a gente comprou Pra colocar no hambúrguer também Ah, sim Muito top Tem peperoni Tem peperoni Deixa eu mostrar aqui o peperoni Aqui, ó Peperoni já cortadinho também Facilho Mostarda de Jô Mostarda de Jô Abre aqui O Relish O Relish O Relish Que é pepino, né? É, tipo Gente, é igualzinho do McDonald's isso É igualzinho mesmo É igualzinho, né, mãe? Mesmo sabor Pra quem gosta E o Jalapenho Também Mildinho Aí a maionese Tem... Ah, pegamos essa maionese Molinho do Chick-fil-A Essa maionese é... Essa maionese é... Essa maionese é... É, muito famosa aqui É E acho que é só Acho que é só E aí o queijo cheddar, né? Ah, e o queijo E o queijo também Gente, como tá ficando Ah, colocou avocado também Esqueci de falar E aí minha mãe tá colocando o Jalapenho? Não Relish Aqui é o Jalapenho Esse é o Jalapenho Aqui, ó Show de bola Meu Deus Quer pôr o molho agora? Quer pôr aberto lá? Tá E aí quando meu pai e o Mati chegarem do jogo Eu vou aí e faz pra eles Isso Falta só o da Gabi, tá? Pronto, gente O nosso lanche Tá aí, ó Colocando os molhos, né? Minha mãe Morse E as batatinhas E aí cada um coloca o molho que quer A gente vai comer e depois Busca... E... Nossa Pra variar, né, mãe? E aí Olha o que tá aqui De cheese Chega Chega, não dá mais molho, não Mas também não tem dosador, né? É, a culpa é do dosador Do pote É da sua vontade De colocar molho Acho que a gente tirou o selo O lacre Então, ó Batatinha ficou boa, hein? Deixa eu pegar aqui, ó Olha, gente É furar com a... Cadinha É pra furar? Não, acho que tem que abrir Acho que não Tô conseguindo abrir, não Mas os cabelos estão tudo assim, ó Cozinhando, sei que é o quê Tem jeito Bom, daqui a pouco a gente vai buscar eles Então vamos comer E agora vamos buscar eles Lá no estádio, na arena E o Titi Vai buscar... Gente, eu tô de pijama Recheios É? Recheios Recheios Que a gente comeu bem Pijama, chinelo, meia Nem aí pra vida Nem aí Pensem o que quiserem Mas aqui é normal, tá, gente? Aqui ninguém liga Hoje a gente foi no Walmart, né, mãe? Tava o pessoal todo de pijama hoje Que a gente foi mais cedo E aí tava todo mundo de pijama Eu adoro Eu acho que devia... Todos os países deveriam aderir Usar pijama pra sair Seria bom Seria muito bom Seria porque eu gosto de pijama Olha aí quem tá aí Quem vai passear? Olha lá, bebê Vai passear Já chegamos em casa Agora, gente É descansar Tô cortando minhas unhas aqui, ó Que tava muito grande Tava me incomodando Aí eu tô cortando a unha e lixando Só pra ficar menorzinha E não me incomodar tanto E já vou dormir Então... Quer dizer, dormir não Vamos assistir TV E depois eu vou dormir Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E também já deixa o like aí Beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Se inscreva no canal.